Não sei. Não sou eu que decido isso. Mas a senhora pode influenciar a decisão do juiz? Olha, eu sou apenas assistente social. Faço um laudo relatando o que fazem o pai, a mãe e fim de papo. E a senhora pode pelo menos me dizer quais são as minhas chances? Pelo que eu vi aqui, você tem horário de trabalho flexível, poderia até buscar o Felipe na escola. Fica mais disponível pro garoto. Mas eu não decido nada. Eu faria qualquer coisa pra ter o Felipe do meu lado. Você devia ter pensado bem antes de se enrolar com o homem e botar filho no mundo. Me pergunta se eu já casei. Eu, hein? Negativo. Teve uma desilusão amorosa? Desilusão visual. De tanto ver os maridos aprontando e as mulheres se complicando, eu desisti de esperar pelo príncipe encantado. Casa de ferreiro, espeto de pau. Casamento, filho, tô fora. É mais fácil criticar os que cometem a besteira do que dar a minha cara a tapa. Aliás, deixa eu te criticar um pouco. É pro seu próprio bem, tá? Mas o que foi? Eu fiz alguma coisa errada? Olha, Mariana, esse quarto de pousada, isso não há lugar pra se morar com o filho. Cadê o cantinho do garoto? Cadê a caminha dele? E depois quem garante que você não vai se mudar daqui e viver perambulando com o filho a tirar colo? Tem que ter uma casa de verdade, um endereço fixo. Senão o juiz vai manter a guarda com o pai do garoto. Sentiu o drama, Mariana? Depois não diga que eu não te avisei. Abre o olho, hein? Surpresa boa. Dei me buscar? Não deixo. O que foi? Eu não tô bem, não, Leandro. Não, isso eu tô vendo. É por minha causa? Não, não é por você. Eu falei com o assistente social. Ah, é? Ela me deixou preocupada. Pela mala. Mulherzinha chata, hein? O que foi que ela fez? Ela disse que não é bom o Lipe morar na pousada. Ela queria o quê? Que você morasse debaixo da ponte com ele? Ela disse que eu tenho que ter um lugar fixo. Senão o juiz pode pensar que eu não posso dar estabilidade pro meu filho. Sei, é uma ameaça. Agora eu não sei o que eu faço. Como é que eu vou arranjar uma casa agora, Leandro? Eu já tenho a solução. Tem? É, moradia fixa não é problema. Nós podemos alugar uma casa. Eu e você? Não. Assim parece que eu vou estar morando de favor. Se for minha mulher, não. De papel passado. Quer casar comigo? Leandro, isso não é brincadeira. Mas eu não tô brincando. Você é solteira, eu também. É só marcar a data do casamento. Se você aceitar, eu passo a ser o seu marido. Aceita. 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 Aceita.